Música Esse filme é uma comédia romântica e eu pelo menos não estou acostumado a ver vocês assim. Eu vejo a Leandra no cinema em filmes mais dramáticos, Éden, nome próprio, Cazuza. E você eu vejo mais como galã e gosto muito quando você faz vilão e esse é um filme muito diferente. Eu queria que vocês falassem desses novos ares que o Mato Sem Cachorro trouxe para vocês. Enfim, eu fiquei super feliz quando o Pedro me chamou para fazer essa comédia porque acho que é uma tradição do nosso cinema. Não só as novas comédias, mas sempre. A gente tem comédias e sempre. É um fulano do nosso cinema que a gente tem que respeitar e investir e cada vez fazer melhor mesmo. E o Pedro veio com um projeto muito bacana, um roteiro muito amarrado, de qualidade. E eu já fiz muita comédia. Minha primeira peça foi uma comédia. Eu fiz comédia em TV. Tem alguns filmes que eu fiz que flertam também com uma comédia, mas essa é a minha primeira comédia. E eu fiquei muito feliz de ser assim, desse jeito, com o Pedro, com o Bruno, com essa turma toda. Em relação ao que você falou, engraçado, do galã. Isso está muito, eu acho, dentro da cabeça das pessoas. Porque, na verdade, eu fiz o quê? Poucos galãs, né? Eu fiz aquela novela lá de época e essa agora. É meu primeiro mocinho agora. Mas eu acho que justamente por estar na televisão, a gente tende a projetar a imagem que a gente tem na cabeça da pessoa. Você fez doidinho. Eu fiz esquizofrênico, fiz homossexual, fiz vilão. E é engraçado isso, eu estou sentindo muito isso, por eu ser um novato. Mas quando era homossexual, era galã também. É, mas não era o galã, né? Era o galã por ser uma figura. Eu vi o Júnior e vi um cara bonito, né? Eu acho que a gente tende a projetar isso, né? E é engraçado, eu estou sentindo muito isso, assim. Vendo, pô, um personagem diferente que você está fazendo aqui. Mas é uma característica diferente. E isso te deu uma... Você sentiu mais segura, aquela barba, igual? É, eu gosto, cara. É o tipo de coisa que eu amo fazer, assim, sabe? Eu gosto de criar essas coisas, assim. Então a minha entrada no cinema, assim, foi... Está sendo bacana, sabe? Eu estou feliz, eu estou orgulhoso de estar fazendo esse filme. É, não sei a sua ligação, Bruno, com o universo musical, mas eu sei que a Leandra é bem próxima da parte musical. Vocês sabiam de parte da trilha do filme enquanto gravavam ou foi surpresa quando vocês foram ver? Das cenas que tinham música que eram executadas ao vivo. Eu até cantei para ela, né? Eu até cantei para ela ao vivo. Dessas músicas, sim. Mas é aquelas loucas que são não selecionadas. Foi isso que foi surpresa? Não, o Pedro tinha feito uma pesquisa já, de... Uma baita pesquisa, né? Uma baita... É, tipo, já tinha algumas coisas que ele ia mostrando para a gente, olha, vai ser meio por aqui. Olha isso, olha isso, tipo... É, vai ser meio por aqui e tal, mas aí depois na finalização tem... John Lennon e Michel Teologian e tal, né? Junto. Mas aí depois na finalização tem mil questões, né? Direitos, não sei o que e tal, que se envolvem, que aí... Uma verdadeira feijoada musical no nosso filme. E outra surpresa que o filme traz são as participações ousadas. Vocês tiveram também sobressaltos com esses convidados ilustres? Eu acho que é muito natural, né? É, eu achei muito maneiro, na verdade. É muito, muito legal. Eu achei muito maneiro. Eu, aquele ali, acho incrível ela fazendo aquela velha... A Gabi Duarte, a quantidade de palavrões. A Gabi, é. E acho que isso inaugura também uma coisa, assim, no nosso cinema, que é, pô, falar também... Umas coisas doidas também, né? E, tipo, se zoar. E Daniel Gentim, pelado. É. Leandra, eu queria que você falasse como é contracionar com Marco Taz e Marco Taz. Marcelo Taz e Marcelo Taz. Ah, é a magia do cinema, né? Aquela coisa de você fazer câmera travada, de não sei o que. Na verdade, tá só com um, depois com o outro. É a magia do cinema. Foi ótimo. Foi bem legal. E você teve alguma preocupação na preparação por saber que ia ter que atar com o cachorro que tem suas peculiaridades? Não, na verdade, eu acho que a gente só teve que ficar muito, assim, aberto o tempo inteiro pra o cachorro, né? Pra ele... Porque é um cachorro. Porque é um cachorro, né? Tudo pode acontecer. Por exemplo, eu não podia ter outro tipo de comida em cena. Porque senão ele sentiu o cheiro e podia sair de cena. Não podia nada distrair. Nada distrair ele. Qualquer tipo de comida tinha que ficar na mão do adestrador dele. E tem o adestrador. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele não sai de cena. Ele fala assim, go, go, good boy, good boy. Good boy. E você tá fazendo a cena e ele... Taf, 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 taf. O tempo inteiro tinha... É, ele tá puxado. Tinha isso. E pra configuração pra vocês também, né? É. Você tinha que abstrair aquilo ali. Porco ali. É. Tchau, tchau, tchau.